Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito legal de como personalizar a pasta de localização para downloads do cache da Asset Store. Ou seja, nós vamos mudar a pasta de armazenamento dos arquivos dos pacotes que nós baixamos do Package Manager. Sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unity no YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal, aproveite agora, se inscreva, marque o sininho também para receber notificações de novos vídeos que são muito legais aqui no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, dê um like para a gente, isso ajuda muito no crescimento do canal. Para fazer essa mudança de diretório, de localização, onde os arquivos devem ficar baixados agora, quando nós escolhermos os pacotes para baixar, vocês têm que abrir o projeto de vocês, seja ele qual for, e nós vamos na opção aqui do menu Edit. Edit, Preferências. Uma vez clicando aqui, pessoal, nós temos aqui várias informações de preferências, mas nós vamos nesta informação aqui, Package Manager. O que eu tenho aqui? My Assets, ou seja, a localização de cache, que na verdade é o local onde os arquivos são armazenados quando a gente baixa pelo Package Manager. Olhem só o endereço que eu tenho aqui, usuários, o nome do perfil que eu estou utilizando na máquina, com certeza o de vocês vai estar diferente, AppData, Roaming Unit. O que eu vou fazer aqui? Se eu quiser abrir o diretório onde se encontra os arquivos que foram baixados, eu posso clicar aqui na seta para baixo, e escolher a opção Show in Explorer, mostrar no Explorer. Quando eu clico, pessoal, olha só a pasta onde ficam armazenados os arquivos do Package Manager, dos pacotes que nós baixamos. Eu clico e olhem só, são separados por pastas de cada desenvolvedor. Bem interessante. Olhem só. Olhem o pacote militar que nós temos como exemplo. Agora, eu quero mudar a localização, não quero que seja aqui mais. Eu vou clicar aqui novamente, vou mandar mudar a localização. Quando eu clico aqui, ele pede para que eu escolha uma nova pasta. Dentro da pasta Meus Documentos, eu tenho uma pasta aqui que eu criei chamado Pacotes Unit. Quando eu clico, olhem só, pessoal. Ela foi selecionada e eu clico no botão Selecionar Pasta. Olhem só o caminho modificado. Uma vez feito isso, eu vou fechar. Menu Window, Package Manager. E eu posso aqui escolher nos meus Assets um pacote que eu quero baixar. Por exemplo, eu vou baixar aqui algo que é o RP, Universal Render Pipeline. Eu vou escolher este pacote aqui, o RP, Walter Shader. E vou fazer o download dele. Olhem só. Vamos aguardar. Isso ajuda muito quando nós não temos espaço na unidade principal do nosso computador. Nós podemos colocar os arquivos em outros locais e gerenciar eles da mesma forma. Tá bom? Bom, pessoal. Olhem só. Foi feito. Eu não vou importar. O que eu quero mostrar aqui para vocês agora? Eu vou fechar. Edit. Preferências. Package Manager. Eu tenho aqui a pasta. Eu vou clicar aqui e mandar mostrar no Explorer novamente. Quando eu faço isso, pessoal, a pasta é aberta. Olhem só. Documentos. Pacotes de Unity. Ele criou a pasta principal dos Assets, que é Assets Store-5.x. E agora ele fez o download do arquivo do pacote dentro da nova estrutura de pastas que eu deixei selecionada. Se vocês quiserem deixar novamente no diretório padrão, não tem problema. Basta clicar aqui novamente e mandar Resetar para localização default. Quando eu faço isso, olhem só, ele volta para localização inicial de configuração do Unity. Muito bacana. Bem simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem falar comigo. É uma dica simples, mas ela é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho